Você me tem só por um momento, você me tem na hora que quiser Não consigo jeito de deixar você, porque te amo demais, mulher Quando está com fome de amor, você me chama correndo ao ar Depois que está atrás de feita, do seu lado não mais me aceita Sou mulher que presa em sua vida, que você usa, usa e brinca Sou humilhado pelos meus amigos, trocaram meu nome pra mexer com mim Minha família todos protestam, diz que eu não presto, que eu sou o lixo Eu já não sei o que devo fazer, se eu te deixar sei que vou sofrer Hoje estou no beijo sem sair, mas eu fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você, você me quer só por um momento Você me tem na hora que quiser, não consigo jeito de deixar você Porque te amo demais, mulher Quando está com fome de amor, você me chama correndo ao ar Depois que está certo de feita, do seu lado não mais me aceita Sou boneco e presa em sua vida, que você usa, usa e brinca Sou humilhado pelos meus amigos, trocaram meu nome pra mexer comigo Minha família todos protestam, diz que eu não presto, que eu sou o lixo Eu já não sei o que devo fazer, se eu te deixar sei que vou sofrer Hoje estou no beijo sem saída, mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você